Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Rabelo quem fala. E se você está se preparando para o exame de suficiência e quer passar com facilidade nessa prova, então conheça o CFC de AZ, um curso que cabe no seu bolso e que vai te levar à aprovação com facilidade no CRC. O que é contabilidade? Nesse slide, o que me interessa que você saiba é a definição de contabilidade, só que essa definição é muito antiga, ela é uma definição de 1924, veja. E o que é contabilidade? Contabilidade é uma ciência que estuda a prática das funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração econômica. E o que você precisa levar daqui? Qual é o ensinamento que eu quero que você tenha daqui? Principalmente, o que é que a contabilidade é uma ciência. Contabilidade não é uma metodologia, não é uma arte, como uma questão de 1992 cobrou na prova da Receita Federal. Então a contabilidade não é uma arte, não é uma metodologia. A contabilidade, repita comigo, ela é o que? É uma ciência. Então ela é uma ciência. Por que tem tanto mérito em ter uma ciência? Porque quando você é uma ciência, você geralmente tem um objeto de estudo próprio. Então a contabilidade é uma ciência que estuda a prática das funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Aqui é muito importante que você saiba ainda que a contabilidade não se restringe a empresas. Você já sabia disso? Existem organizações não lucrativas como associações, como condomínios, que também se utilizam da contabilidade. Existem governos, existem municípios, estados, que também se utilizam da contabilidade. Então a contabilidade não está restrita a empresas. Então não é essencial que você esteja falando de empresas lucrativas, vamos assim dizer, que visem lucro para que você aplique a contabilidade. Se você entendeu isso aqui, então estou satisfeito com esse slide. E aí seguindo a nossa vida, o que nós temos aqui é o seguinte. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. E o que é o patrimônio? Você sabe me dizer? Você sabe me dizer o que é patrimônio? O que a gente entende como patrimônio na contabilidade? Patrimônio Patrimônio É o conjunto De Bens Direitos Obrigações E obrigações De uma entidade, tá? Então a contabilidade, ela tem como objeto de estudo o patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade, beleza? Beleza?